Música A rua 18 de novembro se tornou um dos principais acessos a Porto Alegre com a obra na Avenida Ceará O asfalto está reemendado e já não existe na lateral direita da via Com o movimento até poeira levanta Na rua Carvalho Monteiro, no bairro Petrópolis, os buracos mais fundos até foram tapados Mas os outros ainda estão lá Marcelo é morador da região, ele é preparador de automóveis Como estratégia de marketing, ele equipou o carro com rodas de liga leve e pneus de perfil baixo Só que o investimento não durou muito Ao passar em um buraco, dois pneus furaram, uma das rodas quebrou e a outra entortou Um prejuízo de mais de 3 mil reais Os pneus eu consegui recuperar, mas as rodas eu não tenho o que fazer É buraco aqui, é buraco ali, é na João Albino na frente do União Tu anda na Anilo, tu desvia de um buraco, tu cai em outro No bairro Cidade Baixa, o cruzamento da Avenida João Pessoa com a Venâncio Aires É um dos mais movimentados em Porto Alegre Lá também tem buraco Se o motorista não freia, sente a pancada no carro Quem circula pela cidade reclama Todas as ruas, em qualquer bairro Tem alguma estratégia para poder desviar ou como é que tem que andar? O cara vai desviando, mas é perigoso, pode surgir um acidente por causa disso Já estragou o carro alguma vez? Como é que fica? Já, quebrou a mola do lado direito já E o prejuízo quanto foi? 350 reais Como é que fica para recuperar isso aí? Depois tem que correr atrás Trabalhar 12 horas por dia Já tive que trocar pneu por causa de buraco A rua Tenente Alpoim, na Vila João Pessoa, também está esburacada Se o motorista não desvia, cai no buraco E se desvia, corre o risco de bater no carro que vem na contramão Ninguém escapa dos buracos Se a situação já é difícil para o cidadão comum Imagine para quem está todo dia, aqui, sentado, atrás do volante A associação, que reúne os motoristas de aplicativo Já registrou reclamações dos profissionais Vários deles tiveram problemas no carro E prejuízo em função dos buracos A primeira coisa que acontece é o bolso dele A manutenção de uma suspensão dá em torno de 1.200 reais Se ele insistir em não querer consertar Ele vai acabar levando nota baixa até do passageiro Até sendo suspenso da plataforma Por excesso de reclamações de manutenção do veículo dele Baiar comprou o automóvel zero quilômetro Há menos de um ano para trabalhar Ele não conseguiu desviar de uma falha no asfalto E passou com a roda do lado direito Na hora o problema não pareceu tão grande Mas depois... Em meia hora começou um sininho no meu amortecedor direito E aí eu fui ver no dia seguinte com a concessionária A concessionária disse que o meu amortecedor teria entortado Me resultou em um prejuízo de 1.300 reais Porque trocar um amortecedor só não condiz com a garantia Então tem que trocar o par É justamente isso que acontece na maioria dos casos Quando alguém passa em um buraco Segundo o mecânico Márcio Nerc Ele explica que em um primeiro momento dá a batida Mas o carro continua andando Só que depois o amortecedor vaza E começam os barulhos na suspensão Aí só trocando a peça Na hora mesmo pode furar um pneu Entortar a roda e vazar Então aparentemente na hora que tu der num buraco Pode estourar o teu pneu, cortar E aí tu vai olhar e dizer na hora Bah, furou só o pneu, uma coisa assim Mas depois pode aparecer outro problema Com certeza, com certeza No momento que tu achou Ah não, furou só o pneu Tu trocou o pneu Tu vai seguir tua viagem Vai continuar utilizando o carro Mas tu vai notar que posteriormente Alguns dias depois tu vai notar algum barulhinho E isso pode ter dado danificado o amortecedor Parte interna dele E é o que vem a acontecer depois O amortecedor começa a vazar Aos poucos vem vazando Quando acabar o óleo interno dele Ele vai perder o funcionamento E vai começar a bater Tanto o amortecedor Quanto toda a parte da suspensão Uma bucha de balança Até mesmo um pivô E o carro pode ficar desalinhado E sem geometria Eu acabo... Eu não espero que o passageiro pergunte Ou me faça alguma brincadeira Eu digo, olha, esse barulhinho aí Que tá escutando aí Não se preocupe Isso aí é uma espora que eu coloquei ali Como eu sou tradicionalista É uma espora que eu coloquei ali Só pra escutar o barulhinho E me lembrar lá da campanha Tem que fazer uma brincadeira Fazer a pessoa rir Sim